a transmissão salve rapaziadinha agora vocês estão me vendo com uma qualidade melhor de áudio melhor de imagem tá ligado vamos ver aqui como é que tá meu ódio tropa, só pra ver mesmo salve rapaziadinha ah tá bom mano não tá aquelas coisas aquelas coisas de horríveis mas tá bom tá bom deixa eu conectar aqui ranqueadinha solo minha rapaziada ai como é que tá meu ódio tropa, só pra ver mesmo tá ligado já vamos lançar aqui já tropa nos grupinhos aqui ó pra nós pegar um publicozinho bacana né mano que senão não vai adiantar nada tá ligado mudei o app, mudei o microfone agora tá coisa linda de se ver hein coisas lindas de se ver hein coisas lindas de se ver hein na real mano nem preciso colocar véi só botar aqui ó tô um 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 ai ai já era as tropas colado agora é só espera vem colar ai eu tenho umas de jair jogando né minha familia porque sou estartar live também não dá né minha tropa tá ligado mano não pega essa cara aqui tropa que não vou ter demais suficientes porque se eu pegar essa cada não vou ter de uma pra pros outros bagulho treinado pra os outros os espaços eu quero comprar já deixa acumular aplicados e vou pegando talvez tem alguém ótico com esse ninguém só bora na minha família está aqui arranque a dinha insanamente insana agora você só vai ver qualidade agora você só vai ver qualidade qualidade no áudio qualidade na câmera é um bagulho doido e eu não tiro esses bagulho daqui mano porque ah será porque mano eu não tiro essas bostas aqui também azar né azar mano primeiro é do dia tropa pegar um olhão da testa aqui na minha tropinha tá ligado né tudo ligado coisa boa coisa boa coisa Muitos mais que leves Agora cloquisada Minha tropa tá ligada Cloquisada que a tropa oprime Minha tropa tá insana Já chega arregaçando aí Tropa, já chega arregaçando Chega arregaçando Que nós já vamos cair na área azul já Do lado, quer dizer, depois nós vamos pra área azul Se nós saímos daqui vivo Tá ligado, tem um solo caindo por nós Solta lá em cima Se eu cair em cima de arma Esse bichão rodou, meu capite Hum Vai ser miserável Olha Ah, mano, olha isso, cara Caraca, mano O cara caiu três dias depois de mim, mano Ele me matou, velho Cara, mano, eu tô ruim, velho Se fear, mano Olha, doido, olha Só porque eu tava começando a jogar Aí o cara caiu Aí eu buguei ainda, tropa Buguei pra caramba, mano Isso aí é louco Buguei pra desgrama, doido Mano, eu não consigo jogar, não sei no ultra, velho No ultra não Bah, não dá 60 fps, é uma bosta Ah, não, não, não Ah, não, 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 não Ai, ai Deixa eu mutar aqui no Discord, mano Porque É o Ajax tá um, é o Ajax tá um Tá ligado O cara só tava me cagando no peito, tropa Daí no último tiro que ele deu, ele me cagou um capa, mano Vai marido, mais travado que o Batman, tropa Tá maluco, tá maluco, tá maluco Não dá, tropa, não dá Não dá da tropa Qual foi da tropa, qual foi, não vai entrar ninguém não Ave Maria Ave Maria, mano, não vai entrar ninguém não, mano Ah, né, mas vamos lá Comprir as horinhas da boia Fazer os highlights de Sano Porque tá ligado, né, tropa Tá ligado que nós é dos highlights E nós não faz highlight nenhum, tropa Nós só brinca de fazer highlight Porque nós é ruim E é isso, mano Bora lá, bora que bora da liquidar Fica aqui em cloquezada Braba De novo, de novo, tropa Por que, mano? Porque aqui quando não cai uma... Olha, olha lá, perdido, ó Eita Perdido insanamente, insano, hein Os caras morrendo pra punho, tropa Ave Maria Os papos aí da factory Outra aqui, ó Eita, não, blusa era pelão, morri Mas não achei lá, mas achei gelo Cadê as armas desse jogo, mano? Não tá maluco, Duda Meu Deus do céu, cara Ah Simão, minha tropa Vai dar cabenca Tá liga Olha só, melhante abriu o mapa do tesouro aqui, tropa Ah, não, mano Esses caras que pegam a mapa do tesouro, velho Tá maluco Tá maluco Não, mano Ainda não, mano É... 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 E aí Calma aí troca, não vou mais regar pra esse cara aqui A tropa tá acabando minha bala, mano Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah, é besta, bem que aqui não dá capa também. Eu tô quase sem bala também, se eu ficar sem bala aqui, mano, ferreu, ferreu, tô com uma arminha mais descendo. Tomou uns capinha aí, tropa, tá maluco? Vai vendo que não dá capa também, vai vendo que não é só da peito. Olha. Agora eu vou botar lá, tropa, eu vou comer esse cara lá, tá maluco. Mas vai arregar pra esse cara aí, nossa. O barco, pô, só bota a cara. Mano, ele já vazou, tropa. Foda, tropa. Mano, olha isso cara, já começou a dar esse bagulho do cabo, mano. Ah não, mano. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, doido. Ah, mano, olha isso. Ah, morri. Nossa senhora, ainda bem. Glória a Deus. Não, mas tropa já vai voltar o odd pra vocês aí, tropa. É, família, saímos de troca, não matamos ninguém. Pelo amor de Deus, doido. Ah, vem marido. Ai, ai, mano. Nossa, bem que choguei aqui, mano. Vou pegar as caixas pra dar uma brincada, mano. E... Por que eu tô sem mira, mano? Valeu, tropa, que você dá uma brincada, mano. Cadê aí, mapinha? Cadê aí, mapinha? E aí... E aí. E aí... Pô, baí, pô. Pô, baí... Bora, bora. Ah, matou. Agora tu vai te acalmar, puta. Agora tu numa ranqueada insana aqui. Taxa do pai no DUTO tá 69.05. Deixa eu ver qual é a minha depois. Acho que deve estar 50, mas não deve estar tão alto. Olha só os kits aí atrás. Pai oprimi, tá ligado? Eu sei que oprimi. Tá ligado. Bora andar pelo mapa, né, tropa. Caçar alguém, 9 vivos, ranqueada, morta. Aí o cara quando acha alguém morre ainda. Tua cara. Sai daí, bote. O cara já chega subiando, né, tropa. Cês viu? Olha o cara ali, ó. Uma moto. Hum, esse barãozinho lá tá premiado, hein. Bora lá que eu vou achar uns caras nele lá, tropa. Bora. Vem aí daí, Jim, ontem na caixa da bueda e eu já abri, já girei como? Dois bagulhão do evento lá da flecha mágica. Ave Maria. Já chamo um aqui, minha tropa. Vai pra cima dele. Olha o que que eu falei, mano. Morreu? Olha o cara foi com uns 50 de vida, mano. Vai se fuder. Morreu? O MP40 da miséria, não dá um capa. A mira grudou no peito do cara, não saiu, não saiu. Ontem eu vi que tu fez uma live jogando no MSI e demorou dois dias pra voltar do lobby. Tá muito bugado, sei lá que lhe deu. Bora, vai tá online. Vai tá online e ao vivo. Deixa eu ver qual é que é a minha taxa aqui pra tu. Sentiu uma pressão de mim na base. Refio. Du, né? É geral ou fora será que tem problema? No Orléia. Que nada? Tá, mas é só dessa temporada ou é geral? Nessa temporada, né? Ah, eu tô com 46. Tá 69 a minha no Du. Aí, squad tá abaixo. Tô 33 porque eu jogo de galp no squad. Solta 58. Eu tô ganhando várias caixas da buia, meu. Não sei por que. Acho que eles tão vendo a qualidade no pai. Ave Maria. Será? A mira aqui no lobby tá na cabeça do cara e desce pro peito. Meu microfone do pai na live ou não? Não. Não. Olha lá depois. do microfone de igreja a pegou a ave maria do meu pai tá ligado o microfone web o lazarento né bora onde croquisinha só bora então tropinha do menos 50 tava jogando com o pet aquele dia quem voltou a jogar ah ele falou isso falou eu jogo às vezes com ele mas eu não não me apego muito sabe toda hora tá jogando com ele ele não bate no chinelão é ninguém misera né né cara mais acho que vai cair gente cá ninguém tô com um gelo é aquele cara que me matou antes tropa pegou gelo no no balão ele ficou com uns 10 gelo brincando e aí eu tinha quatro e aí se ele dirigiu no grupo aqui opa já bora lá e não vou jogar de aca não no começo de partida é molhado jogar de aca que tem mais um que o gelo tô com três tem três ali e aí e aí é e aí é e aí é mais um gelo é e me pesinha amor Ontem eu acho que eu tinha colocado 1000 IDP e tava meio que dando umas travadinhas No meu celular Não suporta Eu não falei nada Aham, mas eu vi que tu ia falar Não é que não suporta, o meu suporta 1440 Só que né, 1000 é pra caralho Pra um Samsung Não que o Samsung seja bosta Totalmente ao contrário Hoje eu coloquei 900 e não tá mais travando tanto Mas eu tô te largando 1000zão no bagulho E o bagulho tava estralando Duas horinhas de live E tava queimando na minha mão já Mas eu tava pegando fogo Fazer duas horinhas de live A buia só conta um dia útil Quando der 1 hora e 15 Sério? Sim E aí que é bom E eu que antes com o meu i3 fazia De plasma ainda meu Como é que tu quer ir embora Se eu tô de plasma Eu tô desse cara em MP Deixa eu achar pelo menos um kit aqui então Kit eu tô com 5 Aqui é mais um gelo Dois gelos Água e Maria Luchera 3 Olha, eu tô não lutei direito Olha, mais um gelo Eu nem lutei pra cá Eu tô com 4 Eu tô com 6 Pegam aqui Depois, depois Tem kit pra caralho Tem kit pra caralho Tem uma coroinha 2 Tem mais kit Ele é o 7 e tá bom Ó, mais um gelo Ah, achei Caraca, a clock tower aqui veio farmada de gelo essa bosta Veio forte Bora Tá aqui Mas já tá de escala de MP Congelo pra proteger Agora é só subir na guarita camperando Ha, ha, ha Vai camperando a tua live, seu bosta Tá aberta, só tô lhe lá Tá aberta a live? Olha o cara trocando Sim Olha o cara trocando aqui Trocação de rush Ave Maria, não gruda Sense veia Passa a deitei um lá Deite trilhares nele Só se não contou Sense veia, não dá Tá jogando no smart guy, né? Não, né Joga em qual? MS Obrigado, coisa boa Olha o que os caras carregam na mochila, viado Uma bala de HG só Olha os caras, recorda aqui Olha que cê é inalador Puxi Cadê os melhantes? O cara que eu tava em cima Ah, tá em cima do bagulhinho ali, Guilherme Em cima do quê? Ah, já vi Tem um na tua frente Ah, meu irmão Minha sense não tá grudando, cara Rushou em tiro, hein? Dei dois tiros de 20 nele Ah, tu trancou minha visão, cara Avisa, seu Ele secuou Tem outro aqui Tem outro A onda Tá na rua também Na rua ou na guarita Hum, tá Puxa pedra Puxa pedra Puxa Sem mira Narquei um Dentro de clock Ah Dentro da fax Jogou murinho Tá de plaza Um carinha tá flanqueando pra cá Funqueou nada Quatro gelo Quatro também Eu vou entrar aqui Não, vai Entra aí O gelo não sai, velho Vou entrar por fora Vou entrar por fora Aguenta aí Puxa 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 Mas eu toquei uma biribinha ali Beleza Não tem nada Antes do loot Estão recuando, tá Entrar nem de facto, já Não é que entrou mesmo Tá na direita Fiquei contêiner Capa Capa nesse aí Tá só atrás da pila Estrela Boa Deitei Deitei Entrada do caixote Outros dois Atrás de mim Já vi Não gruda Tomei 150 É Então na tua esquerda Na tua direita Na tua direita Na tua direita Caxote Deitei Deitei Decapa no outro Lá no fundo Tô sem gelo Avançando Tô relando o kit Tá atrás do muro Não, tá lá atrás Na negativa da rua Lá no fundão Então eu vou vir aqui E vou lutear Esse cara aqui foi amassado O outro meteu o pé Dei capa de 90 nele E ele meteu o pé Tá debaixo E a W Então luteia Que nós vai pra lá Depois Ó o cara aqui na rua AK-47 Oi Gelou no pai Boa Dei dois tiros No peitão dele Tá de AK Safado Quem? O cara lá A Kzinha A W Aqui no meu token AK muito barulhenta Não, não, não Vou jogar de Siga de Deus Meu Deus 4X Ave Maria Aquela K do maluco Lá tava com a coronha 3 Braba AK é boa Ai, não vai ter ninguém Hein, né Galo Ai, o Slash zoando Pia, da Ave Maria Não dá Isso é carinho Estourar? Sem gelo Sem gelo Um só Dois Sessenta e um Capa Tô relando Tem granada Faz Fizeram granada em mim Morri pra granada Não tem gelo Ah, também acabou meu gelo Mano Bota a cara Então Ah, mentira Como é que eu tinha visão Não, velho Ah, mano Achei que ele não tinha Achei que eu queria não tinha visão A minha taxa foi pra 70 Granada roubada nesses caras, mano Vai se ferrar 70.45 Tava difícil de eu dar um capo nesses caras, velho Essa miséria da tela preta ainda Bota só 10% de taxa pra bater os 80 Só 10% Olha o pet no banheiro Mandou um áudio Vai trabalhar, vadio Vai trabalhar, vadio Deixa eu ver como é que tá na buia lá Vezinho aqui Minha? A minha Ah Tu não deixa aberto? Não Já deixa Deixa eu ver aqui Certei Bobo É isso Tava difícil de acertar um Não fiz nada, mané Nada, 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 nada Caramba nesses caras, hein O bom é que tipo do Power Mirror É, não Tipo, não Como é que posso te dizer, mané? A qualidade é boa, tá ligado? Comparado ao SCRP, um bagulho assim Só que do Power Mirror Fica desconectando Não sei porquê Não sei se é Mal contato no meu cabo Como é que é Deve ser Só pode ser Eu bindei uma tecla pra Uma tecla pra mandar Trono Eu bindei uma tecla pra mandar trono Duas na verdade Tu só tem o trono, não é? Tu não tem o mandeirão Não tem o mandeirão Acontece Eu não ia gastar um K de Dima pra pegar um emote Eu não gastei Eu não gastei Eu gastei 9, eu acho É, na ideia meu, toma 9 Não, que é mentira Eu acho que eu gastei uns 200 Dimas só Sai do banheiro Cagão Tá te falando meu O bicho tá no banheiro mesmo Ou ele tá no coisa ou tá na obra Clock? Claro Ou ele tá na No banheiro Ou ele tá tipo numa obra Numa obra, tá ligado? Dentro das casas É acusada Ah, ele tá dando eco Trabalhar o batinho Falta um peido pra eu pegar a Dima Um peido Falta um peido pra mim cair pra ouro Caramba, tenta cair na parte de cima Não tô mais jogando Mas não vai dar Cair embaixo mesmo, foda Eu vou cair em cima Num coleto de equipe Vete Não é o cair em cima num coleto Eu já vi uma P90 ali 14 de pingue Pai tá P90 Toque 3 pra colocar no meu punho Tá na minha fama, Zé Clasada? Algizinha que fala Colete 2 comigo Tô com um colete 1 já Mochilinha 3 Sem arma Tropeio pra doido Sem arma Como que não tem arma? Tá em clock? Clock é o lugar que mais arma nesse jogo tem Hum... Não Pior que eu já caí e morri por não ter arma Padrãozinho ou imundícia ele mandou Quem? O padrão O padrão Padrãozinho 143 no marcado O pai também é preciso A cara ele não vai dar Não, isso ainda não dá mais a cara Ali Me cuou ele Puxou ele Outro pulou Eu pulei Ah tá Morri Dá cover, pai Eu sim Isso, cuidado pra dar um capa Meu Deus Tô sem bala de aérea Já 45 Trinta Se eles não rusharem Eles são doentes Se fosse eu ia ter rushado já Meiei um lá, não sei disso Eu também Meiei os dois Agora eu rusho, pai Tô de MP Pai, tá como? Já tá funkyandão aqui Mas não vou porque eu tô sem gelo Bora, Bilex Tô subindo mesmo Bilex Deitei um Foi os dois Boa Não tem kit MP MP 40 Braba Da Braba SVD Pega aqui Desbloqueei uma mochila 3 Boa Coletinho braço Que que ele tem? Deve ter Tem MP 40 Pro pai Tem Tem também Tu quer? Opa, uma 2x Não, eu quero não Nada de que arma, meu Skar MP, Skar Skar 3 aqui Vou esperar meu lock carigar Quer bala de aérea? Eu tô com 200 Opa, eu quero Eu tô com 59 Piscininha Amor Microfone no rabo Salve Bobzinho FF Quem é isso? Não sei, um carinha chamado Bobzinho Entrou lá e mandou salve Na buia ou no youtube? Eu não sei, eu uso Eu faço pela buia Só que daí aparece no youtube Acho que o check é o mesmo Aparece o do youtube na buia E da buia? Eu não tô olhando na buia Eu tô olhando no youtube É só olhar se tem o símbolo do lado então Não Não tem o símbolo do lado? Não Que símbolo? Cara, tem um símbolo, viado Mas não tem Símbolo nenhum, olha Pra mim Tipo, quando o cara manda no youtube Aparece tipo no chat da buia, entendeu? Só que aparece o símbolo do youtube do lado Ah, deixa eu abrir na buia aqui então Por que tu não abre o chat e deixa ele flutuando, viado? Ah, aqui, 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 achei, achei O padrãozinho, o Bobzinho, mandou salve no youtube O, tu, tipo Tu tem que ter outro PC do teu lado ligado? Não Tipo, tu pode ligar Até eu ligar aquilo lá já é de noite, hein? Tipo, tu pode ligar e colocar o Space Desk, tá ligado? Eu tinha no meu positivo aqui Eu usava o tipo Fazer o quê? Tipo, baixar o Space Desk Nos dois Tipo, tem que olhar vídeo no youtube pra baixar Porque um No que tu vai Tipo, espelhar Aí é um outro, tipo É um outro download lá Mas é no mesmo site Aí tu usa meio que dois monitor É Tipo, via wi-fi, tá ligado? Muito show, meu Aí eu usava o OBS num E os dois chats Tipo, da buia e do youtube Eu não tenho espaço pra botar um notebook aqui Mas não precisa, meu É via wi-fi, o cabeção Então, eu não tenho espaço pra colocar ele aqui do meu lado Mas, dá teus pulos, papai Coloca ele em cima do gabinete Olha, olha Olha de dedo esse cara Claro Tu não vai deixar nada conectado nele Eu foda ele Quando eu saio Ah, tu vai deixar sim Tu vai deixar Eu tenho que deixar o mouse conectado Senão tu não consegue mexer Tipo, o teu mouse Tu usa no teu pc Lá, tá ligado? Bora Vem aqui Eu queria conectar meu notebook no pc Só que eu não consigo Tipo, pra usar como segunda tela Não sei, meu Eu coloco o cabo HDMI na Na placa de Na placa mãe E não dá Não vai? Óbvio que não vai não O notebook Que o notebook é feito pra Enviar, não pra receber Não Ah, calma, né Trinta viva Agora que eu vi Tô com cinco gelo Salma desse Como é que eu faço? Não tem como eu fazer dele Não, né 4G Dá, que bosta, né Achei que dava Por isso não dá, então Eeeio Eeeio Já passa na live Mas não é o Eio, meu É o Arturo É o Eio É o Eio Um boy de De macho, né É um drop aqui na nossa direita É o Eio É o Eio, mesmo É Alph Ó o balão aí, ó Pega o balão aí, ó Bora Nem vi Tem gelo Eu vou pegar dois Ah, pega dois aí Deixa o resto Cadê os caras desse jogo, véi? Verdade, tem 24 vivos Néio, tá tudo camperando em cima de Factory Pô, conseguiu Dronezada Achar o que nós temos que achar Ele parou Deu ruim Deu ruim pra nós Não achamos mais uma vez ninguém Ai, ai Ainda bem que não desconectou esse carro do velho Podre MP aqui Opa Já tem MP só falta tomar empunhadura Daí o retato no fundo Aí Ó o coquinho aqui na casa de Casa quebrada É danger? Eu vou sair daqui que eu não tenho sorte com danger Olha o cara lá, doido Eu vou sair dessa, dang Tu vai deixar o cara lá do meu pivete Eu vou Vou tomar trilhares indo pra cá Ele pulou no pneu, viado Dei só 60 nele Vai tomar no rabo Agora minha irmã tá no quarto, doido Pior que eu também não tenho sorte com danger, véi Não tenho que cair pra ela Danger, é hora de rotacionar, véi Minha irmã vem Sempre que ela do lado, minha irmã vem me pedir coisa, cara Isso é incrível A minha também Sempre que ela do lado, ela vem aqui no quarto E amanhã provavelmente eu não vou abrir por causa disso Bora lá, aprimiu os caras lá É, ô, minha irmã já tá pra caralho, véi Calma aí Bá, tu tá de coquinho pros caras lá, negão Vai, eita, o ratão Ô, entrou e saiu já, esse bot Chegou a vender Olha, ninguém me viu aqui, ó, todo branco, ó Ave Maria, doido Oi, Letícia, né O que esse bot É? É Isso Vou Até É Bora, Gui. Trocação aqui em cima, pai. Bora. Tem que pegar uma coisa pra botar no pé, tá frio, vamos no pé geladão. E eu com o ventilador ligado aqui, querido? E aí, tua toradeira, hein? Toradeira. Toradeira é essa tua bomba aí, velho. Tem cara aí doidão, que tá upando bagulho aí, meu filho. Ah, fora. Viu, tô? É. Ai, meu pit. Deitei um lá já, porradão. Também tiro pra caralho. Também, tu vai no meio de todos. Deitei um lá já. Tô avançando cerca. Esse cara tá trocando contas, bora pegar pelas costas. Ali embaixo, tem na negativa já. Matei um. Cagou no pau. Tem um cara de silenciador aí, meu. Tô ligado. Deitei um já. Olha o lança, olha o lança, olha o lança, olha o lança. Deitei um. Ai, morri pro lança dele. Foi um pouco. Cadê isso? Nighter. Deitei um. Finalizei. Tinha mais um cara aqui, meu. Tem. Vem aqui. Gosta. Tá contigo, tá contigo. Tô contigo. Cadê ele? Tá por aí, né? Aqui na cerquinha. Tô rilando. Tá nessa casa aí, ó. Tá nessa casa aí, ó. Saiu. Boa. Tem. Os caras tão aqui, né, trocando. Vem. Peguei pedra. Quatro de gelo. Três. Avança, meu. Marquei um. Deve ter cara aqui na direita, aí embaixo. Pedra. Tem ninguém. Tá, então é só aqueles ali descendo. Subiram. Deitei um. Boa. Tô contigo. Fiz granada. Tava solo aqui. Trinta e nove na granada. Já foi. Tava solo. Nem gelo ele tinha, velho. Pô, deitei um monte aqui, velho. Vai se ferrar. Os caras lá na escola, ó. Brincadeira. Tem kit, velho. Brincadeira. Na verdade, tô com pouco kit, só. Tô com quatro. Tem cara lá, ó. Pegassei. Dois gelo. Capa. Foi. Ah, topei tu, cara. Ah, mano. Tô só miando os caras pra te matar, doidão. Vai se ferrar, mano. Cara, casa do careca. Sessenta e um. Barra de mirado, barra de mirado. Deitei um. Só peito. Deitei. Errou o chakra? Vou pegar a casa L aqui. Esse cara tá se pistolando lá. Sem visão. Aqui tá o safe. Suave. Tô vendo os dois aqui. Ô, carai. Tão me marcando? Tão. Então, nada, porra. Desci ali suave. Também deu um tiro. Tão pra cá, né? Aí, tem costa aqui. Aqui na negativa. Pô, só tem uma mina. Aqui na minha negativa. Entrou aqui. Comigo. Sobe. Matei, 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 matei. Boa. Tem cara no gás, tem cara no gás, tem cara no gás. Miro o gás. Tem o cara na, os cara na casa aí ainda. Capa. Ganhadinha do Batman. Como é que eu vou sair daqui agora? Pode vir, pode vir, pode vir. Eu dou cover. Eu vou subir nessa casa, eu vou subir nessa casa. Ai. Quase morri pra mina, doidão. Ficar embaixo, espero eles pular, uai. Ah, tô só, tô com mina, véi. E aí, doidão. Será que era do rolê? Tá me atirando mesmo, filho da puta? Desceu. Morri. 31. Matei geral. Só tem os caras lá de baixo agora. Morri. Não morri, mas também não tô safe. Ah, mano, mentira que eu caí atrás do teu gelo, doido. Pô, tu, era pra ter avançado o gelo. Rujantinho, esquerda, esquerda. Direita, direita, voltou, está pra aí. Acabou o meu mouse de pé. Ah, velho, olha isso, cara. Vai tomar no rabo, cara. Vai ter três kills, vai fazer boiar. Caramba, doido. Ele ainda tomou um choque nessa porra. Vai se fuder, mano. Cabo da porra, velho. Vai tomar no cu. Que bagulho só, ó. Cara, com três kills fazendo boiar, se achando. Olha o meu dano pra dar a mesma coisa que tu, cara. Vai se ferrar, mano. Que cabo filha de uma quenga, doido. Olha isso, mano. Metade do bagulho não. 71 de taxa. Ó, ganhei mais 5 Dima. Coisa boa. Ai, ai. Quanto tempo de live já? Vamos ver aqui. Meia horinha só. Vambora. Eita. Caraca, mano. Salve, Arthur. Ficou quatro minutos sem o bagulho já. Ó, ganhei mais 5 Dima. Ai, ai. As recompensas tá vindo, pai. As recompensas tá vindo. Tá ligado? Coisa muito mais que leves. Subiu um por cento de taxa matando 6 com um tiro na cabeça. É complicado ganho a taxa, véi. Complicado. Nem vi como é que tava o meu cadê. Ó o Rex aqui, ó. Onde sim? Fazer live até as 4, 5 horas. Tem aranha? Então pega e vaza. Eu não. Mas sonha. Deixa eu ver quantas horas aqui eu já tenho de live. Eu acho que eu devo ter uma hora. Olha aí, uma hora de live. Vou fazer só duas horas. Tenho meia horinha. Eu não quero dormir ainda até umas 6, 7 horas e depois acordar. Acordar e fazer live de novo? Não. Acordar é só olhar daí as lives. É que eu tenho que dormir, tá ligado? Senão eu tenho que dormir 8 horas da noite pra... Pra... Recompensar, tá ligado? Recompensar no mínimo 6 horinhas de... Recompensar no mínimo 6 horinhas de dormir. 8 horas, 7 horas. 7 horas de soninho. Peguei Dima. Olha aí, é morreu no paráquedas. Foi platina 4, não sei agora. Eu peguei platina 4 de novo. Morremos no paraquedas do... Olha os fernando da vida que ainda em cima da factória. Ah. Morremos no paraquedas do... Morremos nada. Cheguei muito sede mesmo assim chegando. Os caras que ainda vão matar eles no paraquedas. HSM-P5 ali. Não tem arma, cara. Eu tenho já. É marido, parece que é a SMP-5 que tá tributada, doido. Mentira que eu morri aqui. Ah, olha. Ô, caí cover aqui embaixo. Tem cara aqui já, velho. Mano, vai se... Oxi. Olha isso, mano. Que cara rasgado, cara. Eu vou começar a pular nisso aqui. Ó, mano. Achei uma arma. Lutei duas casas, rapaz. É, diz agora que clock é cheio dos bagulhos. Olha aí, em cima. Aqui embaixo. Caralho, eu não posso encostar em um cabo do que tá conectado no meu PC que eu tomo choque, mano. Vai se ferrar, maluco. Vai se ferrar, Dodô. Eu não posso nem encostar no microfone do bagulho aqui, mano, que eu tomo choque, velho. Vai se fuder. É porque tua tomada não tem aterramento. É... É que na verdade, tipo, eu tenho dois T. Ó, tu me chove de novo. Então, mano. Não tem aterramento, senão. Não ia dar choque. Tem que pedir lá pra mamãe que eu não tenho aqui no quarto. Vai lhe pro teu pai fazer um aterramento nessas tomadas aí. Cara, pra te falar bem a real. Eu tenho... Ah... Um PC... As luzes aqui... A TV... E mais um... Note e mais uma extensãozinha que vai pra carregar meu celular. Tudo conectado em vários... Uns dois T. Numa extensão que daí vai pra... Pra um outro fio que tem conectado uma máquina e um ventilador. Máquina de levar roupa. Que daí vai pra casa. Não tem nada na tomada direto, meu. Tudo vai pra extensão que vai pra outra extensão. Daí vai pra mais extensão que vai pra cima da casa e daí em cima da casa vai direto pra rua daí. Daí que vem a luz. Só gambiara. Não dá. Ele pobre. Ontem eu quando eu tentei ligar uma... Um negócio... Como é que é? Estabilizador? Que eu tenho aqui. Daí tipo... Eu liguei. Daí meu PC ligava, desligava. Ligava, desligava. Ligava, desligava. Imagina se nem estabilizador não aguenta. Imagina como é que tudo o resto aguenta, né? Pula, negão. Pula. Ah, não vou cair em clock. Vai cair metade de mapa ali, velho. Bora, bima. Mas o que é que tu quer em bima, negão? Que eu vou comer um bombom aqui agora. Quero ponto. Daí daqui nós vai pra Brasília ou pra cá, tu e observa. Catu? Daí pra observa depois. Tão ruim que ela é. Agora tem que depender do cara que joga com a arma. Meu Deus do céu, cara. Não achei uma arma ainda, viado. Grupei uma pássima, velho. Não, tá suave. Achei um. A cara do Flamengo muito barulhenta. A cara mais pelada que pelada. Mano, pô. Ih, já passou alguém por aqui, hein? Tu? Não. A última P90 ali sem bala. É o cara P90, marca ela aí. Ah, tá aqui. Ó, uma UMP sem bala. Tá aqui nas cabanas. Tá aqui nas cabanas. A cara do Flamengo muito barulhenta. Tá aqui nas cabanas. Mãe Ih, eu comi o outro Eu comi o outro Eu comi o outro Vai dar um copo lá pra mãe Aleluia, meu deus, eu já dou gelo Deixa eu ver qual é a qualidade Acho que minha live tá pegando 70 e 20 Vem aí pra mim Ha 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 Até ontem tava pegando Não, é, tava pegando Tava pegando 408 Até ontem tava pegando 720 que eu sei Tava assim que eu vi ontem Que eu coloquei pra pegar 720 Em busca dos 80% Cola Tá ligado É, hoje tá pegando 720 Tá Hoje da noite vai sair vídeo Highlight brabo É, tá ligado O observatório era azul, né Ai, que é show Já tem cara lá, já tem cara lá Eu caí em cima da plataforma Não, não vou cair Bah, que mentira Ah, eu joguei muito pra baixo, hein Queria cair na negativa Pra eu cair muito na negativa, hein Tem trocação aqui em cima, pivete Eita porra O gelão aqui mesmo Tem o mais travado que o Batman Tô ouvindo o cara aqui Ai, tem cara comigo Que mais tem a lancinha Cadê os tiros, o gelo que tu falou? Tava todo aqui em cima, sumiu agora Olha o cara aqui, véi Aham, vê agora Pega ele costa Pega ele costa Pega ele costa Pega ele costa aqui, Vianna Tem um aqui comigo também Deitei um Deixa eu ir aí Nossa senhora, me cagou Ô, porque ele não falou que ele tava aqui, véi Porque ele não falou que ele tava ali Tem história que esse cara de Alp é ruim Ah, mano, olha isso Tava de cara 98 A tributada E não me acerta Tiro, véi Caramba, mano Que bicho ruim Amanda, não posso E a Angelical ainda tá achando bom esse cara A cara não dá um tiro essa porra Vai se fonder Ela é boa, véi Ela é boa Não dá um capa Subiu meu HSN Ele não falou que o cara tava ali Ele podia ter matado ele Calma aí Calma aí Ok achei que ele tava lá contigo daí eu tava roxando e quando eu vi eu mori para ele tomei só um tapa aí daí ainda ainda troquei minha arma tá ligado ba peguei uma babol babol só com dois tiros velho o meu celular tá muito travadão tropa é louco paus deixei uma madeira cair no meu dedo lá velho nós Mas tu te acalma ? Eu tava querendo ir pra Bebovorkes, mas não vai chegar. Até que eu vou ir de tirolesa ali. Mas não, tô na mola arica, véi. Batendo uma fome, essas horas da tarde. Pô, eu vou lá ver uma coisa pra comer. Tô brigando só, né? Comi dois bifão no meio-dia. Dois bifão. Tá pro reto. Meu mal, ele tá travando na parede, véi. Vou tentar o mais aí depois. Calma aí, da troca. Já vai voltar o som pra vocês aí. Essa bicheira do... Nicabo do Paraguai. Eu acho que é mais o... Tipo que tá passando bagulho pro PC que trava do que... Mano, não voltou o áudio, mano. Isso me indigna, cara. Isso me indigna, mano. O barulheiro é da misé-ra do... Eu acho que é mais o que, tipo, o bagulho que tá conectado, tá ligado? Do que... Do que o próprio celular ser ruim, tá ligado? Mas não é ruim meu celular. É bom? Pode jogar. Só que esse eu nunca... Mas tem melhores. É. Óbvio, né? Sempre vai ter. Mas só que, tipo... Bah, meu. Esse bagulho aí tá meio estressado, velho. Não adianta nem eu comprar uma placa de captura porque o meu... É o... O celular não tem suporte MHL, tá ligado? Aí não dá pra fazer nada. Ninguém sabe o que que é isso, cara. Sei. MHL é bagulho que dá, tipo... Que transfere música e... O som do que tá passando no celular e... E o gráfico... Tudo pro cabo USB. Por que tu não veio pra cá ainda? Que que tu tá fazendo? Tô aqui, caralho. Eu tava lá luchando. Tô sem arma ainda. Eu tô de M4 de famas. Eu dropei uma... Eu tô de famas e alguém. Eu dropei um M4 ali atrás. Tá atirando em quem aí? Baril. Tem cara aí? Não, meu. Demora pra estourar um baril, hein? Novo Precisa em Mira. Ha! Ontem eu fui dar uma de Precisa em Mira lá. Dei capa no carinha ainda. Vai tá bravo dos Precisa em Mira. Cagada, né? Cagada. Mandar uma fogueirinha pro meu canal reto, tá ligado? Não. Vai lá. Eu tenho vários bagulhos. Só não que manda porque eu não quero. Tu consegue mandar pra ti mesmo? Tu sabe, né? Mandar e não vai mudar em nada. O importante é mandar. Eu tenho... 200 e... Nossa, um monte de bagulho. Nossa, eu tenho... Eu tenho uns 900 bagulho. Ah, o que aqui? Opa. Aquela marcada insana. Tá ali perdido ali no meio. Ah, mano. Eu só acho 1500 nessa bosta de mapa aqui do lugar. Mais uma. 30 vivo, cara. Aleluia, uma arma. Plasma. Tem uma parafal ali. Aonde? Ali pra trás. Trafa umas balinhas aí. De que? Tô com 130. Pega aqui, ó. 2x. Já tem 2x. Então eu vou pegar a casa, eu pego mais cara. Vou descer ele pra parte de baixo do Mableworks, vou pra Query e depois Brasília. Query. Meu, sensível é essa aqui. Tá jogando em qual? Inglustakes? MSI, eu já falei. Tô travando o que sabe. Minha sensa tá estranha. Só ficou dando 360. Mas eu dou. Mas perfeito né, cabeça. Mas ele sai as vezes. Cara, pra tu jogar no emulador mas tu tem que ter espaço na mesa pra jogar o mouse. É o que eu mais tenho. Se tu não tem espaço na mesa pra jogar o mouse. Se tu não tem espaço na mesa pra jogar o mouse. Se tu não tem espaço na mesa pra jogar o mouse. É só jogar com sem salta. Vamos lá O jogo disse que a MP40 é pior do que a MP40 Quem falou isso? O jogo Mas eu acho também, eu prefiro jogar de P90 Tá ligado? Quando tu troca de arma, às vezes dá uma flechinha pra cima e uma flechinha pra baixo Isso aí deu Ah Quas minhas velhas Quas minhas não, VSS Vamos lá pra Quari O que que tu quer em Quari, velho? Tem o pador lá Minha zona azul Treta Treta Ai, sim, coisa boa Uma hora e doce de live Ai, ai Uma hora e quanto? Doze Cinquenta e quatro minutos Tu abriu um pouquinho de tempo depois que eu abri Ah, vou de motoca, pai Pode falar o que quiser Eu só preciso de seguidor agora pra fechar a parceria com a Boia Ganhei cinco diamante Cara, eu ganhei direto, meu Eu também ganhei cinco diamante hoje Eu vou guardando esse diamante pra comprar um passa? Ah, sim, já guardou Em cinco, em dez dias, se eu ganhar cinco diamante, eu vou ter cem dima Em um mês eu vou ter trezentos Só que daí às vezes vem dez Daí quem sabe dá pra ter um passa Sai daí, meu Se tu ganhar Isso é muita coisa de mendigo, cara Vai te tomar no rabo Se tu fizer live todo dia, né Dá sete dias, né Se tu ganhar cinco Sete vezes cinco dá Sete vezes Quarenta e cinco Quarenta e cinco Tu tem quarenta e cinco dima Em uma semana Em uma semana Só que às vezes tu consegue ganhar de dez Não de cinco Daí quem sabe tu ganha uma de dez Tu já não tem quarenta e cinco Sim, tu tem cinquenta e cinco Não, cinquenta só Não, é verdade É mais cinco Tá, certo Cinquenta Só que vai Eu que não tô estudando Tô melhor em conta do que tu, viado Eu nunca fui bom em matemática Cara, isso é muito coisa de mendigo, viado Cara, não é É a mesma coisa que tu ganhar pago Só que em dima Pra tu Comprar Então É legal que tu pode ganhar pago em dima, né Só que tem que ter Acho que vinte Não, mas eu tô falando nessas cartas ali de O pet que é burro, meu Em vez de ele continuar a fazer, meu É, vai dizer, cara Tô de AK AK, o segredo de jogar de AK É tu esperar o carinha atirar Espera o carinha atirar, tu atira Mas tu tem que subir um capa Vai dizer, meu O pet é muito moscão, viado Eu tô Eu só preciso de seguidor agora Pra fechar a parceria Ele tem setenta Ele tem setenta seguidores, meu Setenta ou oitenta Agora eu não me lembro É o outro lado de Ele pegava direto Dez, nove Dez pessoas na live Quinze pessoas na live Depende, vinte pessoas Direto ele pegava, meu Direto Ele é bobo, meu E o Boca Aberta vai lá e me para de fazer Só porque eu chego em casa e tá cansado Ah, toma no rabo dele Ah, não tem tempo pra minha família Faz uma hora e meia de live ali Três vezes por semana Já tá mais que ótimo Ah, tu não ia pra Brasília? Sim, mas eu vim pegar o pador Ai, que foder com o pador Eu tô full 3 já Agora eu tô full 3 Que moscão, né Sei lá Tinha que comprar a conta do 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 Ele é bobo, cara. Daí, tem um. Caralho. Muito moscão, viado. Vai tomar no rabo. Em vez de fazer, né, meu? Ele tá sovando. Vou pegar a cobra aqui, vamos. Recuou. Boa. VSS comendo o rabo dele. Deitou? Não. Ai. Cabra esse gelo aqui. Puxa. Tô indo pra eles, tão recuando. Não precisava desse gelo. O gelo é mais largado do que tudo. Tá subindo o morro. Outro, 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 outro. Vou pegar atrás desse gelo pra me rir lá. Peguei caminhão. Pode falar o que quiser. Peguei caminhão. Eles tendo pra safe antes que nós. Passei. Aí só pegar pelo McDonald's. Não cai. Passagem. Achei que eu tinha visto o cara aqui pra query. Tô sem capa agora. Esse M4 do cara que tá dando aí pro caralho. Tamo safe aqui. Tô com o gelo só. Peguei pedra. Dois. Vou pegar o safe aqui por trás. Pode falar o que quiser. E esses 12 vivos aí do caralho. Não mora em ninguém. Quer dizer, mora em todo mundo. Caralho, essa safe, mané. Nunca vi. Ah, já vi sim. Essa aqui vai fechar bem no morro. Bem no morrão, tá ligado? Safe ruim, velho. Olha, dungeon. Dungeon. Essa aí já foi pro lado. Fica na bordinha dela. E é poucas. Passou? Não. Passou. Essa, essa, essa fecha bem no morro, meu. Bem no morro. Olha o drop. Aonde? Aí atrás. Deixa eu ver o capa 3. Lança. Pega. Não. Não gosto de jogar de lança. Eu peguei, peguei. Tá ali na negativa. Os caras me eram tudo, meu. Pitch. Tô lagado, velho. Tô com 70 de ping. Desce. Isso aqui tá safe já. Só que eu vou pegar aqui em cima porque não tem cover. Oi, tu viva. Vou avançar pra cá, meu cliente. Não tem ninguém aí nessa estação aí. Não tem um capa, cara. Deve ter cara naqueles trailers ali, mano. Eu tenho certeza disso. Não, acho que não. Aham, não é. Eu tenho mesmo. Deixa eu pegar cover aqui. Quer lá lutear? Haha, vou. Eu pulo já. Ele me deu o capa ainda essa piranha. Eu vou lá. Hum. Eu vi o cara que tá minado de gelo ainda. Então. Deixa eu trocar essa K aqui. Tudo que tem aí no meu token. Cara, eu vi oito de gelo. Opa, eu vi links. Tô com cinco de gelo. Tem reparador aí? Hum. Tem, mas eu vou usar. Então vem. Tô com cinco de gelo. Quatro. Aqui temos seis, filha. Olha os caras avançando no gelo lá. Onde? 120. Tem cara aqui em cima. Vem, vem. Calma, negão. Oxi. Tu viu, né? Não. Atrave esses negócios aqui. Não, onde eu queria? Atrave esses negócios aqui. Fiz uma granada. Tá de lança também? Tá de lança? Lancinha, lancinha, lancinha. 123 no lança. Boa, vindo pai. Eu sempre tô fudendo minha taxa pra salvar vocês. Tu, pet. E os outros caras. Ó o cara subindo o moro. Marquei. Só ele, só ele. Tu é rilando. Ali, ó. Quebra o gelo. 144 no lança. Ah, tu tá de lança, né? Deixa eu ver se o cara aqui tem bala de lança, viado. Tô vendo que eu vou morrer pra esse cara. Que eu vou na analogico mesmo. Ele se matou. Que bosta, velho. Quando o cara quer fazer um... Um bagulho descendo, daí o cara morre. Pelo menos fizemos o buiá. É, né? Ah, o buiá aqui conta, tá ligado. Ah, mano. É, ué. Eu quero nessa live aqui pelo menos pegar a Dima. Dima. Da agora aí que eu vou... Chegou aqui, meu. De Dima. Vai ver os Dimazinhos agora? Cinco Dima. Coisa boa. Tá ligado. Eu vou... Eu vou... Pode dar gol e eu vou ali pegar uma coisa pra mim comer. Dá gol, papai. Deixa eu dar gol aqui. Eita. Dá salve. Giovanni Souza. Posso jogar? Ó, quem tá falando aqui é o... O amigo dele que tá jogando, ó. Vocês podem jogar assim. É só mandar um ID aí no chat. Que nós adiciona e joga. Suave? Pode jogar assim, Giovanni Souza FF. Pode jogar assim. É só mandar teu... Teu coisa aí. Eu sou... Eu sou o amigo dele aqui. Eu também tô fazendo live, mano. Se quiser colar... Olha, eu ganhei outra caixa, mano. É mais 10 diamantes, papai. Ih! Mais 10 diamantes, tropa. Tá maluco, mano. O doido vai te fortalecendo demais, mano. Isso é louco, tropa. Ave Maria, doido. Ave Maria, doido. Só se ele se mutou, mano. Se ele se mutou daí... Não, não se mutou. Ganhei mais 10 diamantes. Ai, ai. Ai, ai. Aí, Giovanni Souza. Eu só mando o ID que nós chama, papai. Ó, já mandou até o ID, ó. Tô antes que tu olhando e lendo teu chat, seu bosta. Pra mim não chegou o ID. Ele só pediu jogar aqui pra mim. Eu vou adicionar aí, ó, o Giovanni. Vixe, mano, né? Como é que adiciona com essa... Como é que ele adiciona com o 1.000 de DPI? Não sei, querido. Fala aí o ID dele que eu adiciono aqui. É 2, 8, 8, 8, 5, 4... 2, 8, 8, 8, 5, 4, 2, 3, 1. K, F, G, Zinho? Deve ser, né? Se tu colocou o bagulho certo. 2, 8, 8, 8, 5, 4, 3, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1. É, então é esse aqui, meu. Bora, Giovanni, ó. Ó, Giovanni, ó. Eita, ó. Eita. Deixa eu ver como é que tá a minha taxa no squad, calma aí. Chamou o Intel Minitron. E aí, a Jax, se eu sou seu fã, mano, salve pro Tocô. Ó, manda um salve lá pro cara. Oi, embora. Na boa ia ficar delay, velho. Calma aí, deixa eu entrar no YouTube, meu. Manda, manda um salve lá pro cara, ó. Ele te pediu um salve pro... Mas tu te acalma aqui, eu vou entrar. O Slash FF mandou... Mandou lá. O Pux vai tomar no cu dele. O Slash... Ah, velho. Não que o nome dele... Não que é o Pux, o Slash. O Slash mandou... Mandou tu dar um salve pro... Ah, não vou falar esse nome aqui. Esse nome eu não consigo falar, é muito difícil. Não consigo falar isso não, isso é muito difícil. Ai, ai. Ele tá com patati patata. Aham. Por que tu só não faz live no YouTube, mané? Por que tu não faz live de manhã, cara? De manhã tu não faz nada. Eu jogo? Caf e Gedim. Deve ser, né? Tu colocou o bagulho certo. Aham. Oh, menino. Tão gemadaço, velho. Tão no telão. Fala com os caras lá, meu. Que tu joga no emulador, tu não fica bugado pra tudo. Hum. Tá, é overlay? Que não botou overlay? Quem não? O cara, eu falei com o cara lá, ele ia criar uma... Ó, ó, o FS Minitron no primeiro. Eu falei? O outro nem entrou. Jogador J1. É o jogador J1. Mas é o Minitron, viado. Então, mas cadê ele? Vai entrar? Se ele tá no placar, ele vai entrar, né? Ó, cabeção. É o jogador J1. Fala pra ele assim. Bah, sinto muito, Coria. Mas não vou poder se ajudar. Coitado do menino. Não vai ativar o token dele. Ai, ai. Arthur Eduardo Engero. Eita, manda salve. Salve, Arthur Engero. Tamo junto. Porque tu não manda, eu tenho que tá olhando... Eu mandei! Eu tenho que tá olhando teu chat pra ti, seu cuzão. Ah, não, o lobby tinha entrado. Só aqui que não. Tem cara aí? Não. Cara aqui, eu tô de cara. Sem item. Tem cara aí? Tô de cara. Ah. Sem item. Sem mochila, sem mochila. O GZzinho não fala nada. O GZzinho. VSS com item aqui. O GZzinho não fala nada. Tudo bem, meu Pitch? Beleza? Tem cara com item. Olha a bugadeira da misé-era, Dodo. O áudio da Xuxa. E aí... Cara não, no GZzinho. Aqui é. O GZzinho. Quero não. Olha a audiozinho bom esse Tá com o gelo desse jogo aí que eu não tô achando Tô com o gelo O pincha lá não entrou meu Tá de pinguim bileque Tu tá com quem viado Falcão Eu também, porque ele não falou Oh Guilherme Que mano Tá descendo aí depois Passando aí na vida Ah Tá passando aí depois na tua vila Ah o cara tá louco pra comprar minha bike só que eu não bato Rateando com ele Ué? Não queria vender? Sim meu quero Eu falei preço que ele Ele mandou eu mandar foto e tudo Daí eu falei que quando eu ia no depósito eu mandava e não fui mais no depósito A lavagem Quando que ele te ofereceu? Ah? Não eu falei que Ele deve ter visto no Facebook tá ligado? Daí ele pegou meu contato e me mandou mensagem Só que daí eu falei que eu tava pedindo só mais 1300 porque tá com a embreagem estragada e a embreagem é 30 conto pra arrumar Uhum Entendeu? Tá meu Já bora Já bora Já bora que eu não quero perder Eu quero sair no ruchadão Se tu quer guardar teus pontos Então guarda aí que eu vou sair embora Passaram aqui já Peguei um coleto e um agora meu crio Vou pegar pra um Ô meu tá ligado que a SKS dá pra jogar quase igual a uma Barret né? A WM É uma WM Porque tipo ela é um tiro tá ligado e dá pra mirar É quase a mesma coisa meu quase Só muda um pouquinho o dano 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 Tá e teus cupicha lá não vão jogar hoje? Não sei Aquela salinha gostosinha Se tu criar Só porque eu ia criar hoje Aí sim coisa boa Aí nós joga Vai cair na água Nossa senhora o pai é muito bom A gente tá te mandando mensagem pra eles Não tem número deles Também não Tô sem gelo Tô sem gelo Tô sem gelo Uma hora e quinze de live Tô com uma hora e meia certinho Uma hora e trinta e três Bora café Guizinho Guizinho Eu tava pensando em colocar meu nome de Guizinho Ou... Ou que nem o dele tá ligado Só que eu pensei que fica uma coisa muito repetida Olha o padrão lá Já bora O pai tá full 1 Bilek Coloca Bilek Não Olha o cara aqui Ah não Tu ativou Lá pra correr mais rápido do que eu Só pra pegar meu chinelo Aqui atrás você não tem um também Pra pegar ele Não dá uma pila não Bora cá Guizinho Tem gelo pai? Tem gelo? Pega pra ele aí se ele tem gelo Tem um carro aqui Bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá Não caiu Tomou dois cafos e não caiu velho Filha de uma mãe Tá comendo o que aí? Tá onde? Descendo pra Mabel Sobe, sobe um aí Sobe um aí Ô café Guizinho Ô café Guizinho Sobe um aí, sobe um aí Sobe um aí Coitado do crio Ha 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 Ai ai Humildasso Pai Jogando com enteladeiro Jogando com inscritos Humildizão Ó Tem nada Quem é que entrou aí? Desculpa Quem é que entrou aí na causa do discord Oxi 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 De quem? Então do quem é que eu to escritando o bagulho aí? Deixa eu pegar o palpador aqui Ah tá pagou de moto Olha ele tá fechado ali já Carinha vazou velho Uhum Vamos ver quem aposta o rastro então Ah, filha da mãe né? O outro me colava pra trás Bora, é a tropinha do Hype Tá ligado Ninguém cola Será que dá pra subir aqui mané? GTA E aí Pedrão? Fala de viado E aí pra onde? Estando só isso Vai só vai ir Negão vai ter tanto Olha Olha a bicheira Ih tá a porra travando tudo Nossa Parece que caiu pra carai aqui velho Foi pra 40 Vamos dropar aqui em cima dos caras Já essa morra velho Bati Cheio dos Cheio de coisa aqui Ah obrigado obrigado Vai pilota Ó Já vi Já vi caralho Capa Aonde velho? Tom pedrão Tom pedrão Tom pedrão Tomei Tem lá A pedrona pela Tem pedrona aqui em baixo Tem pedrona aqui em baixo Recua negão, recua Tem cara aqui em baixo boy Cara chato velho Cara chato velho Tem cara a costa Puxa 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 Ah mano Cara lado lá velho Não vi o cara Tem cara a costa Tem cara lado Tem cara lá E em cima na pedrona Lado na onde que é? Aqui? Esquerda Aí, aí mesmo Aí ó Beleza Vem aqui Vai morrer na panela seu bosta Beleza Beleza Vem aqui Vai morrer na panela seu bosta Olha, eu falei mano Foi só chegar ali Que botou 50 trilhões de cara com nós Só peito e parafal aquele cara velho Caralho, tu chegou em Brasília e caiu pra 40 É péssimo Péssimo Ah mano Aí não tem cara aí não Graças a Deus Aí tropa Já voltou pra vocês aí Agora vai voltar o áudio Que nós quando tá jogando tropa Nós não liga pra Pra live nenhuma Pode ser que nós faça live com o meu bu Mas nós não liga pra live nenhuma Tá ligado? Nós vai e liga pro jogo ó Vem aqui no best O bichinho saiu velho Ah Ah Totinho Tele não faz mais chocar Então para um Quanto tempo deu de live? Uma hora e quarenta Tu tem uma hora e vinte Tu tem uma hora e vinte Mais de minutinho tá bom Ai 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 Vem aqui Vem aqui Vai Eu vou Bora E aí eu fui eu corri para cima do cara ainda e eu não tinha nenhum gelo para largar e não tem 50 cara nesse lobby e eu não tem 50 cara nesse lobby velho E aí 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 negão, vou cair aqui em cima da casinha de madeira, ah não, vou cair aqui em cima da casa dela, já achei a arma um bono destruidor de almas caiu mais caro na onde? caiu lá? caiu o cara aqui pra trás na casa caiu o cara pra cá, que andar que eu tomo, eu não vi ninguém morri achou olha isso cara, caiu dentro aqui, tocou velho vou tentar ir tá vindo, tá vindo tá solo chegou, vai finalizar, finalizou ah mano, esse cara só me deu um peito cara, não me deu um capa, não me deu um capa mano caraca mano, o cara não me deu um capa, um capa, um capa, um capa, um capa, um capa não deu não me deu um capa, não me deu um capa, um capa, um capa que não me deu, não me deu um capa Ai ai Que é outra? Que é outra? Menino lazarento, cara. Quer outra? Quer outra? Menino lazarento do cara. Olha, mano, não contou meus danos ainda, Dodo. Que mentira. Que mentira. Esse jogo tá uma imundícia doida. Bom, o cara tá te farpando na live, ó. Salve 23%. E eu não deixava. Eu vi, ó. Comidado que usa. Então, tropa fight mesmo? Ah? Tá ligado que foi o primo, né, minha tropinha? Ave Maria. Tropa fight, então. Tem três caras lendo na outra live. Um é eu, um é tu. Ah, não. Agora quatro. Um é tu. Um é o Giovanni. Agora eu. O Giovanni Souza FF. E outro deve ser, sei lá. Um. Hmm. Ah, que... é que as vezes buga as vezes buga, as vezes abre sozinho, não to te entendendo esse teu buga ai eu fio o buga o emulador, eu buga o besta, eu fecho, configuro e abro detalhe foda tu fede cara, tu fede, caralho mano, já é 4 horas do, caralho essas horas passam hoje hein meu pivete essa aqui tem que tá boa hein pivete mas essa aqui dai já era, tá um buiazão insano com 12kg, dai já era, tchau e benção amor, fui deitar, dormir deitei, apaguei, dormi, cochilei só uma fechadinha de olho até as 7 horas da noite, depois fica acordado até umas 9 e 10 depois dormi, eita porra, olha quanto cara aqui meu irmão a minha SKS tava cantando ali nos caras velho, demaria e tu cai separado do pai ainda do olho, tu fede a bosta mané o fede a burro mano, caramba a cara do framengo montiu o barulho até mas eu to ai ta caraca comigo deitei, ta meado deitei aqui já um comigo saio pra fora da casa, to rilando olha que menininho desgraçado de babau já mano desgordou essa babau no meu peito cara comigo, cara comigo, cara comigo to descendo ai o cara aqui, o cara aqui casa L tem cara aqui na casa L tem cara na casa que tu matou o cara ali Guilherme tem cara minha kill tem cara aqui na casa na casa que tu tava tu quase morreu pro cara ah tomei costa cara dá pra salvar? meu deus não, o cara tá finalizando o cara é doente velho lá no fim do mundo eu desci pra pegar a MP ah mano, como é que o cara não cai cara? olha isso mano 45 de vida velho vai se ferrar mano porra, tinhamos matado já uns 3, 4 ali dodô é? acho mais fácil cair logo em bra... em cloque cloque tower então, porque meu deus do céu Brasília mais... essa porra de calveia furada ai há 3 anos atrás caia gente ali agora não cai mais ninguém e quando cai é só os pro play desconhecido não é? ai mano ó o pai, o pai oprimiu muitos vai, o pai oprimiu vários ali tu não viu nem a cor dos capa ii dodô é? não contou um capa que eu dei no... eu acho... ah... não a capa pelada do pai tava cantando meu filho ave maria e a MP o pai tava com a sense tá ligado? a SKS tu viu né? a sense do peito o que que minha irmã tá me pedindo cara? meu deus calma aí, cai pro final do mapa calma aí, já volto a 3 anos atrás caia ah mano, cai pro final do mapa Júlio tu é um bosta Júlio ah não cai pro final do mapa Trabuco aí meu mano, tá maluco ah mano, ele não vai vim cara pesaram o dele mano, perdeu 50 pontos mentira que eu vou fazer isso mano não vou fazer isso, coitado dele na 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 não vou, não vou tinha que largar ali em cima daquela placa ali meu ai ele ia se estourar mano tadinho dele não vou, não vou nem dar aqui pra trás mano na entrada qualquer carinho Oi o final do mapa eu não tinha voltado senão caí em 1.000 e aí e aí e aí eu vou me ligando também me sim mas tão ligando o alô oi O cara fala alô e sai, desliga Só matando Só matando Quer ir pra coisa e pegar o resto? Eu vou subir aqui pra dar uma luteada Daí eu subo pra mil depois Beleza, já vou subir pra mil e pegar a visão Pode correr Se achar mais que se cair, se fala Não vou falar, eu tô caralho de sono aqui Mas se cair, se tu viu, não é que ele destapa O Adelaido Alguém matou o Adelaido Aham E tem cara aqui É aí, contigo? Tem cara aqui, eu tô recuando Tô sem arma de rush Agora pode vir Tem mais uma MP aqui Cadê os cara agora? Bateu o bagulho aqui Fora, comigo Claro Deitou 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 Outro atrás do muro Meu Deus Que pinadeira Foi Depois da pinadeira gruda Só que importa Tu não tem noção Do quanto eu pinei esse cara Bora pegar Só pegar Já sobe Pelo menos Com tua capa Costa De maria Capa 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 aqui atrás da árvore Dei capa não aqui Sem gelo Ah, dei capa de 74 Aqui comigo Dei capa de 74 88 Tá rilando Tá rilando Tá rilando Tá rilando Tá aqui comigo Atrás do gelo Deitei um Boa, vindo pra aí Deitou? Não Calma aí Eu tô rilando Tavi tá ruxando aqui Amassa, queria Amassa Eu confio Foi Boa, vindo pra aí Essa livezinha aqui Tá rindendo Clipada também Maria Vamos dar Silenciador eu já tenho Vou pegar Silenciador Boca 3 Eu já tenho Tô com um gelo Só Tem sorte que eu sou bom Sou bom Amiei ele Ele relou um kit Foi pra cima do time Eu dei capa de 74 Nele, mano 74 Eu tinha dado um de 66 E dois tiros de 12 Nele 12 ou 16 Essa bosta de caba bugou bem Sempre essa bosta de caba buga bem na hora Caramba Parece desculpa Mas tá bom Não, não interferiu nada no jogo Eu caí porque O cara era bom mesmo Mas tipo Ele era bom Mas não Ele era melhor Não, é Eu dei capa de 74 Nele Daí tipo Eu caí, tá ligado Ele tava longe E tudo Já pensou se fosse o Fernando ali? É que tipo Tinha vários caras De vários lados Entendeu Daí Só tinha mais Acho que nem tinha gelo É, nem tinha gelo De live 1 e 40 Uma horinha e 40 Coisa boa Vai já oprimiu 1 já Vai oprimiu 3 Tá ligado Eu dei capa nos dois carinhas Nos dois caras eu dei capa Deixa eu verificar O bagulho de aptidão da boia Vamos ver A área do streamer Deixa eu subir aqui Programa de parceiro Que é verificar aptidão A minha live não contou ainda Acho que tem É só finalizando Que conta, né? Provavelmente, né, cara? Tava tentando ver aqui Olha 18 inalador Mas a boa da boa já, então Falaram que eu tava usando Bug de inalador Aquele dia Porque Os caras diziam Que eu não tomava tiro E minha vida subia muito alta Muito rápida, assim Meu serviço hoje Não foi nem fazer kill Nem bullar Foi só cair E se salva Ai ai Foi só cair e dar dano nos caras Pra tu chegar e dar um tiro neles E me matar Quantos tem olhando a live? Vamos ver aqui Dois O Magroni Magrox 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 Subiu? É o Pablo É o Pablo Subiu? Sim Não Tem cara ai? Não sei Não Não Tô com um gelo Só Opa Essa MP Sem que a tribo tá na clima Um gelo? Também Onde é que caiu o drop aqui em baixo Velho Ave Maria Só manda a casa dele Não dá Magrox Magrox Maroni Não dá pra ver o que tem Onde tá correndo a paíra Por que? Eu tô mandando um vídeo aqui É, perfeito Oxe 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 Caraca Onde é que dropa uma cadeira doidão? Alguém Já pegaram Como é que Ah, tem um bagulho do lado Aham Opa Salinha Tão chamando pra salinha Quem? Carinha aqui Tem cara hein Cara tinha uma mina aqui velho Deitei um em cima da casa Por a Dex Tu não fala onde Vambora Caso da 2 andares 210 SW Caso do Contra Squad Opa Deitei de novo Uma granada vai Uma granada vai aqui E a outra vai aqui A outra Ah, eu vi que o mateiro Tomei costa, cara Tomei um capa ainda Ila Inalador Vem, Guilherme Olha onde é que tu tá, cara O que que foi, cria? Eu roxei nos caras Chegou os dois Três aqui Dois duo Tem um na varandinha ali Tava só no suporte, cria, oxi Ai Caralho Tava que tirar foto aqui Deixa eu sair dessa garagem aqui Vem aqui pra trás, meu cliente Quero ver se esse loot aqui Tem alguma coisa de boa Nada Cara luxou lá, tem cara lado Na esquerda, vem Faz granada Se eu tivesse O cara tá de M10 Fiz granada Tem cara aqui na garagem, tá? Cara na celeira É, celeira Casa dos carinha ali Olha o cara aqui na cerquinha, na cerquinha, na cerquinha Capa Recuou Recuou Teu na casinha de madeira Na esquerda Comigo ele Entrou no celeiro Recuei Tô sem gelo Tô sem gelo Tô sem nada agora Sem nem granada Relaxa Cara chato Deitei, 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 deitei Esse que tá te atirando Casinha de madeira Casinha de madeira Outro tá na casa dos dois andares Outro tá na casa dos andares Na suas costas Tá meado, dei capa Boa Como é que tá agora? Vem pra safe Tô na safe Tem cara aqui, véi Eu sei, mané Parou, 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 parou Parou, parou Parou, teu topo Fica quietinho, fica quietinho Já tô full life E o bug do anulador safado Não é bug Anulador da 20 de vida E eu tava de aloque também Em cima da casa Deitei um Deixei a gelo Tô com 5 Pegou tudo, né? Sim Doze kit Dropa uns aí, véi Deitei um lá em cima Dropa gelo Dropei um Dropa uma mãe Esse cara Tá show, tá show Dando a cara lá Matei Ah, contou peito Mas tá bom Tamo safe aqui já É nós contra dois Relaxa Foi dessa aqui Eu vou no do chile Então esse Ó o cara lá Na mesma casa Ali da frente Do lado da escola Tá na árvore W Oxi Que a CVDS Tirando 4 De dano Caralho Não tá safe aqui Criar Tá aberto Ah, tô sem inalador Eu tô avançando por aqui já É poucas 3 gelo Criar Tapa Avança Peguei pedra Tá de lança ele Tem um aqui Boa Caralho Porra Se o pai não joga muito Eu não sei Mano Esse cara Que era muito ruim Ave Maria Ave Maria Dodo Rendeu clipada pra minha live zona insana Tá ligado Olha a diferença de dano Papai Olha a diferença de dano Credo Não dá Não dá Vamos ver aqui Um foi tiro no peito Só HS do pai Foi pra 72 Estava 68 4% Tá bom Vai jogar o Du lá 2x2 Vou Vou Valeu 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 meu pit Vai dormir Cadê os caras aqui no discord Eu tô pra 72 Estava 68 4% Tá bom Matei Ah Contou peito Mas tá bom Tamo safe aqui já Vamos olhar minha live E aí tropa Tá ligado É nós contra dois Relaxa Depois dessa aqui Eu vou no 2x2 Ó o cara lá Na mesma casa Ali da frente Do lado da escola Tá na árvore W Oxe que a CVDS tirando 4 de dano Caralho Não tá safe aqui Aperto Ah tô sem inalador Só bora minha família Eu tô avançando por aqui já Às vezes tem live que nós vai pegar viu Às vezes tem live que nós vai pegar viu Às vezes tem live que nós não vai pegar nada né meu Dá por isso que nós tá aqui De capa Não peguei nada Tá sem gelo Tô com 3 Então já vai avançando por aí Que eu vou avançando por aqui A voz do Júlio fica mais Fica mais alta que a minha né tropa Cê é louco Cê é louco Cê é meia vai ficar alta agora Cês vão ver só Caramba Tropa A minha CVD cantou no final mano Tá maluco Deixa eu olhar aqui tropa Que eu não vi ainda Peguei pedra Tá de lança ele Credo mano Boa caralho Que tapinha de CVD tropa Nossa senhora Ave 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 marido Tá ligado minha tropinha Tá ligado que a tropa pune Hahaha Mas é isso É isso mano Vou fechar a live por aqui tropa É isso então Pegamos a 59 Casal Minha Cara Tá ligado é isso